Naquele tempo, Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu pai que está nos céus, por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação Glória a vós Senhor E quem beija a palavra de Deus Beija o próprio Deus Podemos sentar E que a luz, a graça, a força viva Do Santo Espírito de Deus nos ilumine Abra nossa mente, nossa inteligência Para a gente compreender a profundidade da liturgia de hoje E sairmos hoje daqui também renovados, transformados, tocados e dispostos a testemunhar E colocar em prática a nossa fé Amém Meus amados, minhas amadas Hoje estamos celebrando as duas grandes colunas de nossa igreja São Pedro e São Paulo Dois grandes homens que testemunharam com a vida Derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo Oxalá nós também pudéssemos crescer um pouquinho só Na profundidade, no amor e na fé Desses dois gigantes, gigantes Que são para nós testemunhas vivas De como a gente pode e deve servir e amar a Deus Amar Jesus Cristo São Pedro e São Paulo E é interessante a gente poder perceber Vamos lá minha gente, vamos lá Vamos entender cada uma dessas leituras hoje Domingo, quem estava domingo passado aqui na missa? Levante a mão Ah que bom, porque aí eu posso fazer pergunta E a resposta vem na hora Vem na hora Domingo retrasado Domingo retrasado Nós ouvimos do Evangelho Toda a leitura de domingo Toda a leitura de domingo Minha gente Ela prepara a gente de um domingo para o outro Toda a leitura prepara a gente Aquilo que a gente tem que viver de domingo a domingo Ou seja, a semana toda As leituras da semana vão tecendo Mas de domingo a domingo Domingo retrasado Nós ouvimos uma parábola de Jesus Que ele compara o reino dos céus Ele comparou o reino dos céus Com aquele semeador Que lança a semente na terra E aí lança a semente na terra E aí ele vai Dormir Ok? Estão lembrados? Domingo retrasado Olha a memória aí minha gente Domingo Então lança a semente na terra O reino de Deus Até compara com um grão de mostarda Enfim Mas o semeador é Jesus A terra é o nosso coração A semente é a palavra de Deus Até aí entendemos e refletimos Domingo passado Domingo passado Eu esqueci o evangelho de domingo passado Pergunto para aquela pessoa que está do seu lado Você lembra o que o freio pregou domingo passado? Pelo amor de Deus Você lembra? Ah, gostei Alguém falou barco aqui Já gostei A tempestade Lembra a tempestade? Que lá eles saíram Foram de noite Travessar Jesus falou assim Precisamos atravessar do outro lado A nossa vida é uma travessia Lembra que a gente refletiu? A vida é uma travessia Que precisamos atravessar Não há nada Mas dentro do barco O barco de Pedro Já entendemos tudo isso E lá pela madrugada Começou uma grande tempestade E o barco começou As ondas fortes Enfim E ali Onde é que estava Jesus? Como é que estava Jesus? Pedro desesperado Os apóstolos desesperados Todo mundo lá E Jesus Como é que Jesus estava? Jesus estava dormindo na barca Barca agitada ali E ali os apóstolos desesperados A ponto de eles chegarem e Acordarem Jesus Lembra? Eles acordaram Jesus Acordaram Jesus E aí Jesus quando acordou Acalmou a tempestade Veio aquela calmaria E falou Vocês não tem fé? Vocês não tem fé? Perguntou para os discípulos Então Domingo retrasado Jesus lança a palavra Lança a semente E vai dormir Domingo passado Ele estava O que que aconteceu? E quem estava lá naquela barca Preste atenção Como as coisas vão se encaixando Quem estava naquela barca? Pedro e os apóstolos Todos agitados Nervosos Desesperados Porque vai afundar A primeira leitura De hoje Herodes Já tinha mandado Matar Tiago Viu que isso Agradou a galera E mandou prender Pedro E Pedro Estava preso Preso Estava preso No meio De dois soldados E o que que Pedro Estava fazendo ali No meio De dois soldados Gente Ah Estava dormindo O Pedro agitado Da semana passada Agora ele está Dormindo Ou seja Quando é que a gente Descansa? Quando é que a gente Repousa? Como é E o anjo foi lá E teve dificuldade De acordar Pedro Estava lá Arrongando Igual o teu maridão Aí que quando dorme Meu Deus do céu Você acha que está A quinta guerra mundial É igualzinho Pedro estava lá Estava lá Dormindo A ponto do anjo O anjo Ter dificuldade De acordar Pedro Ou seja Mesmo preso Mesmo preso Com a morte iminente Se aproximando De Pedro A morte A vida dele Estava em risco Tiago já havia sido morto E agora Pedro Estava lá Como é que alguém Preste atenção No que eu vou dizer Aqui agora Como é que alguém Que está preso No meio De dois soldados Um monte de soldados Ali resguardando Como é que alguém Minha gente Na situação Preso A morte iminente A qualquer momento Podem chamá-lo Para matá-lo Como é que alguém Consegue dormir Numa situação Como essa Como é que alguém Alguém conseguiria dormir Com a morte iminente A qualquer momento Chamar para matar Pedro estava Dormindo Por quê A morte Preocupava Pedro A morte Preocupava Pedro Por quê Por quê O que que ele tinha O que que ele tinha Dentro dele Quem é que ele tinha Dentro dele Jesus Então quem tem Jesus No seu coração Minha gente Pode dormir A vontade A roncar A vontade Pode dormir E roncar A vontade Por quê Diante das dificuldades Dos problemas Das ameaças Aquele que tem Jesus No coração Aquele que deixou Essa semente Frutificar Aquele que deixou A semente crescer Aquele que se Que se alimentou De Jesus Que tem Jesus Dentro de si Esse consegue Dormir em paz Esse consegue Dormir em paz Estão percebendo A sequência Como tudo encaixa Lá Jesus semeou E dormiu Domingo passado Jesus dormindo E pediu assim Vocês também conseguirão dormir No meio das tempestades Da vida Da travessia da vida Vocês só conseguirão dormir Se eu estiver Dentro de vocês E Pedro agora Preso Torturado Estava dormindo Repousando Que coisa maravilhosa A gente Só a gente consegue Que dica fundamental Pergunte para aquela pessoa Você dorme bem? Pergunta Você dorme bem? Ou você tem pesadelo? Ou você tem pesadelo? Então a solução É uma só Deixa Jesus Entrar na tua vida Deixa Jesus Entrar no teu coração Porque ele vai te dar A paz A paz São Paulo São Paulo Na segunda leitura Minha gente Faz um testamento Maravilhoso São Paulo Preso também Olha só Minha gente Dois homens Um preso E outro preso E São Paulo Na cadeia Preso Preso Ele faz uma avaliação Da sua vida Oxalá Oxalá Deixa eu dizer Mais uma vez Aquilo que eu já repeti Várias vezes Eu estou vendo Um monte de gente De cabelinho branco Um monte de gente Não é doutor? Um monte de gente De cabelinho branco Amanhã é meu aniversário Logo, logo Também vai começar A aparecer cabelinho branco Ou seja É uma coisa certa O tempo que nos resta Viver O tempo que nos resta Viver Para muita gente aqui É bem menor Do que o tempo Que a gente já viveu É ou não é? O tempo que nos resta Muitas pessoas Assim Ai Que idade você tem? Depende Aquilo que eu já tive Aquilo que eu vou ter ainda Então o tempo Que nos resta viver É bem menor Do que aquele Que a gente já viveu Aquele que a gente Oxalá Também nós pudéssemos A partir de hoje Começar a fazer Uma avaliação Da nossa vida E São Paulo Fez essa avaliação Preso O que ele vai dizer? Combati O bom combate Terminei minha carreira Mas guardei a Fé Está reservada Para mim A coroa Da justiça Que me dará O Senhor Justo juiz Naquele dia Não somente a mim Mas a todos Que fizerem a vontade De Deus Que coisa maravilhosa Gente Que coisa Que avaliação Profunda Profunda Da sua vida Combati o bom combate Ou seja A minha vida Foi um combate Terminei minha carreira Mas eu guardei a fé Não troquei Não vacilei Não diminui Não reneguei Não neguei Jesus Eu guardei a fé Até o último instante Agora está reservada Que convicção Reservada para mim A coroa da justiça Mas o que mais chama a atenção Minha gente É o evangelho de hoje O evangelho de hoje Jesus Foi numa região De Cesareia Cesareia De Filipe Herodes Tinha o irmão Filipe Foi dado essa região Para esse Filipe Cesareia de Filipe E lá Jesus Levou os discípulos Nessa região Pagã Cesareia de Filipe E fez uma pergunta E fez uma pergunta Preste atenção O que as pessoas Dizem ao meu respeito O que as pessoas Qual o boato Como é que eu estou Na boca do povo Como é que eu estou Na boca do povo Como é que está O meu ibope aí Quantos likes eu tenho Quantos seguidores Eu tenho no Instagram Né Né É claro que Jesus Não quis ver isso Jesus não quis ver isso O que as pessoas Dizem ao meu respeito Ah O João Batista Uns dizem que é Elias Jeremias Um dos profetas Enfim Aí Jesus se volta Para eles E para você Para você quem eu sou E para vocês Quem eu sou Pedro Toma a dianteira Toma a palavra Tu és o Messias O filho do Deus vivo E Jesus ficou impressionado Com a resposta de Pedro Ficou impressionado E deu ali a Pedro Um monte de presente Primeiro Jesus No capítulo 5 De São Mateus E a gente leu Nas últimas 3 semanas As bem-aventuranças Jesus começa justamente Colocando Bem-aventurados Os pobres Bem-aventurados Os pacíficos Bem-aventurados Os mansos Os que choram Bem-aventurados Bem-aventuranças Circunstâncias Situações Da vida Que a gente tem Que enfrentar Mas pela primeira vez Pela primeiríssima vez Jesus chama Uma pessoa De bem-aventurado Jesus chama Uma pessoa De feliz E essa pessoa É Pedro Feliz és tu Pedro Bem-aventurado És tu Pedro Porque não foi Um ser humano Que te revelou Mas o meu Pai Que está no céu Que te revelou isso Por isso Aí Jesus começa A dar os presentes Para Pedro Por isso que eu te digo Como é que era o nome De Pedro antes? Por isso eu te digo Simão Teu nome era Simão Eu digo a ti Simão Filho de Jonas Porque a partir de hoje Você não vai ser chamado Mais de Simão E sim de Pedro Quefas Pedra Pedra E sobre esta pedra Eu vou edificar a minha igreja E as portas Lá em Cesareia de Filipe Quem já foi na Terra Santa Que já foi na Terra Santa Lá em Cesareia de Filipe Tem Nesse região Uma caverna Tem até hoje Uma caverna escura Escura Que são pouquíssimas pessoas Que entram lá Eu não entrei Nem tentei Porque a fama Na época de Jesus Por isso que Jesus levou lá Essa caverna Era chamada De uma grande Um grande portão Nessa caverna Enfim Escura Terrível Era chamada Hades As portas Dos infernos Então entrar lá Era fazer Acender duas velas Uma para Deus E duas para o capeta Entrar naquela caverna Então Jesus levou os discípulos lá E falou para Pedro E para os discípulos Por isso que tu és Pedro E sobre essa pedra Dificarei-me As portas As portas Do Hades As portas Do inferno Não prevalecerão Sobre ti Eu te darei As chaves Por isso que Pedro É desenhado com as chaves Nas mãos As chaves Na mão Não é que Deus Jesus deu um molho De chave para ele Não é que Jesus Deu um molho de chave Para ele É simbólico As chaves Tudo que tu ligares Aqui na terra Será ligado nos céus Tudo que tu desligares Aqui na terra Será desligado nos céus A pergunta É o que eu faço Para vocês Faço para vocês Quantas chaves Jesus deu para Pedro Quantas chaves Jesus deu para Pedro Doli uma Doli duas Doli três Agora vem um chutômetro Agora que vem um chutômetro Uns vão se arriscar Outros vão ficar quietinhos Abaixar a cabeça Para o padre Ele não olhar E perguntar Quantas chaves Jesus entregou para Pedro É fácil minha gente Eu falo doze Doze, quinze Uma A gente tem que justificar a resposta Tipo eu tive professores Que dão a pergunta E justificam a resposta Quantas chaves Quantas chaves Sete chaves Minha gente Por que sete chaves O que significa Os sete Os sete Pecado Os sete sacramentos Minha gente Jesus não disse para Pedro Tudo que tu ligares aqui Será ligado lá Desligado O que que liga e desliga Junto com Deus Minha gente O que que nos liga a Deus Se não é a vida sacramental A eucaristia A confissão A reconciliação O sacramento do matrimônio Isso nos liga a Deus Isso nos liga a Deus Então Jesus entregou para Pedro Os sete As sete chaves Os sacramentos As sete chaves Né Olha que interessante Minha gente Olha que interessante Essa entrega Entrega Então Jesus ali para Pedro Troca o nome Simão para Pedro Entrega as chaves E dá esse poder A autoridade Nós temos Atenção agora Agora isso aqui está fácil Para vocês Qual é o nome Do nosso Papa atual O nome de batismo dele é Gente Quando é que fica aberta A porta de transferência Como é que é o nome do Papa atual Francisco O nome do Francisco O nome dele Como é que é o nome do Papa Anterior Nome de Papa Nome de Papa Anterior Anterior Bento Qual é que é o nome do Bento Joseph Hatzinger Antes do Papa Bento Gostou do pulinho Antes do Papa Bento Né João Paulo II Como é que era o nome De João Paulo II Carol Oitila É o nome de batismo Certo Todos nós recebemos O nome de batismo Só que para Papa Uma curiosidade Curiosidade Papa O nome de batismo Jorge Bergoglio Quando ele foi Nomeado Papa Escolhido como Papa Perguntaram para o cardeal Jorge Bergoglio Que nome A sua excelência Gostaria de ser chamado A partir de agora Francisco Então Francisco Colheu Francisco Como um propósito de vida Por toda a história De São Francisco Né O outro Bento O outro João Paulo II Enfim Porque tem na história Dos apóstolos João e Paulo Enfim João Paulo II Temos 266 Ah não era para contar Era para perguntar 266 papas De Pedro Até Francisco De uma história Ininterrupta De ininterrupta De ponta a ponta 266 papas Qual é o único nome O único nome Né Amanhã Eu tenho certeza Que já estou na fila De ser Papa Já estou na fila Já estou na fila Já escolhi até o nome Gaio Gaio Então com vocês O Papa Gaio O Papa Gaio Com vocês O Papa Gaio Ou seja Qual é o único nome Que nenhum Papa Pode usar Pode escolher qualquer nome De qualquer santo Qual é o único nome Que eles não podem usar O nome de Pedro Nem Desses 266 papas Na história Nenhum Nenhum Escolheu E não pode escolher O nome de Pedro Pedro é um só Porque todos os que vierem Devem ser chamados Sucessores de Pedro Sucessores de Pedro Então minha gente Celebrar hoje A festa de São Pedro E São Paulo Pedro Os dois morreram em Roma Os dois morreram em Roma Pedro morreu Crucificado De cabeça para baixo Entregou a sua vida Não sou digno Não sou digno De morrer como meu mestre Entregou a sua vida Morrendo crucificado De cabeça para baixo Paulo Também em Roma Fora dos muros da cidade Foi Decapitado Ambos entregaram A sua vida E nos deixaram Como legado E nos deixam Como legado Esse amor Por Jesus O amor por Jesus O sinal de pertença A nossa igreja Então celebrar São Pedro e São Paulo Gente É a gente reforçar a fé Graças ao heroísmo Desses homens Graças ao testemunho Desses homens Que vieram antes de nós Nós estamos hoje aqui Nós estamos hoje aqui Celebrando a nossa fé Recebendo Jesus Pelo sangue Que eles derramaram Pelo testemunho Que eles derramaram Então no mínimo No mínimo De nossa parte É essa gratidão Gratidão a Deus Gratidão a Jesus Gratidão a esses homens Gigantes na fé Que derramaram Com a sua vida Para mostrar o amor Por Jesus E muitas vezes Como nós também Somos fracos E por qualquer coisinha A gente está dando Justificativa Para não participar Para não vir Para renegar a fé Então celebrar São Pedro e São Paulo É dizer Senhor Eu também quero combater O bom combate Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Amém Mais amém Amém Amém